Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o relógio Skimei, modelo 1016, esse modelinho aqui é um relógio bem top da marca Skimei, então eu vou estar apresentando as principais funções desse modelo, para você que está procurando um relógio para uso próprio, relógio da Skimei, relógio original, relógio de qualidade, então vamos conhecer um pouco do Skimei 1016. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui traz algumas informações, ah lembrando, eu vou deixar o link aqui embaixo, se tiver interesse adquirindo, geralmente eu compro esses relógios na Shopee, lá da China, então eu vou deixar o link de uma loja da China, onde você pode adquirir esse modelo, com o vendedor aí com preço melhor, e sempre o link fica aqui embaixo para vocês com lojas atualizadas com os melhores preços, então fica a dica, se tiver interesse, o link está na descrição do vídeo, aqui é o modelo dele, dá para ver aqui, 1016, o que mais podemos ver aqui, 5 ATM, 5 ATM aqui, então 50 metros, é um relógio que pela, pelos ATM, é para ele aguentar, piscina, aguentar mar, apesar que eu, Erivelton, não confio muito em relógios que tenha coroa, para entrar em mar, piscina, porque qualquer acidente pode acabar puxando a coroa, acabar entrando água, ou mesmo se tiver bem fechado aqui, pode acabar entrando, geralmente relógio que é digital e analógico, que no caso é ponteiro, eu costumo indicar mais, no máximo chuva, tá, mas já fiz teste com outros modelos aí, na Digi, né, na água, não deu problema, tá, então, aí fica a ideia de cada um, eu, assim, particularmente, esse tipo de relógio, eu recomendo mais, no máximo chuva, tá, eu confio mais em relógios digitais, tanto para piscina como para mar, ainda mais eu que revendo relógios, né, então, eu faço essa indicação para os clientes, mas, como eu falei para vocês também, já fiz teste, né, e não tive problemas, né, então, aí vai a critério de cada um, querer testar os 50 metros, no máximo aí, ou deixar no máximo a chuva aí, para evitar, de repente, algum problema, beleza, então, é assim, além disso, ele tem aqui, ó, a bateria, bateria SR-2016, esta aqui é a bateria do, do digital, a famosa G1 aí, do ponteiro, tá, são as duas baterias que esse relógio utiliza, é, aqui parece que é, às vezes o pessoal até pensa, porque é cheio de gominhos, que é, que é aço, mas, na realidade, não é, é plástico, tá, aqui é plástico, os gominhos, aqui, ó, aqui o fecho, aquele, é um fecho mais, daqueles fechos tipo de relógio de aço, tá vendo, ó, apesar de aqui ser plástico, né, o, o fecho aqui, ó, parece ser fecho de relógio de, de aço, tá, eu vou até ver se eu consigo fazer um, ver aqui para reduzir, né, os gominhos, acredito que é só tirar esses, esses pininhos aqui, ó, uma ferramenta adequada, né, para estar reduzindo aqui os gominhos, cada pessoa tiver um pulso mais fino, precisa reduzir, né, para mim ele ficou legal o tamanho, não, para mim não precisaria diminuir, né, mas, se precisar diminuir, acho que tem como também, tirando esses, esses pininhos aqui, tá, esse relógio aqui, ele tem o cronômetro, né, dá para ver aqui, ó, o cronômetro, o alarme e a hora, então ele é o básico, não é igual com esse modelo que tem dois fuso horário, tem contagem regressiva, né, ele no caso é o básico mesmo aí, a luz dele é nos números, né, deixa eu até mostrar aqui para vocês, aqui, ó, a luz ali, ó, é nos números, tá, então tem relógio aí que, que quando é, o visor é escuro, ele, a luz acende tudo aqui, no caso, aqui o fundo, né, traz os números, aqui no caso é nos números, mas é um relógio de show de bola, né, tem outras cores também, né, eu particularmente achei esse daqui o mais top, tem um na capuceira, todo colorido, os gominhos, né, mas aí vai de gosto também de cada um, tá, relógio apresenta os quatro botões, né, para suas configurações, além do botão da luz aqui em cima, né, esse daqui, e aqui tem a coroa para mexer no ponteiro, caso você procura um vídeo aí de como está arrumando a hora, eu tenho um vídeo aqui no canal de configurações e ajustes, né, eu vou deixar o link na descrição também, caso você quiser ver o vídeo aí de como arrumar a hora dele, como fazer as configurações dele, né, de alarme, tudo, né, tudo isso está no vídeo, hoje eu ensinei as configurações gerais, beleza, mas fica a dica para vocês, tá, reloginho aí, show de bola, deixa eu colocar aqui no pulso para terminar, só para mostrar para vocês, meu pulso não é pequeno, tá, pulso médio para grande, então para vocês terem uma noção aí se o relógio vai ficar legal para vocês ou não, tá, ele não é muito grande, tá, não é muito alto, eu não considero ele muito alto, igual, por exemplo, o Skimio 155B, tá, é um modelo até certo ponto legal, para mim, ó, para mim ficou legal, se eu tirar gominho já não serve, né, mas quem tem o pulso mais fino pode precisar tirar gominho dele, olha que show, pessoal, ó, ficou bem legal, ficou bem, ó, ficou bem no meu pulso, ficou bem legal, da maneira que veio, tá, mas fica a dica para cada um de vocês aí, ó, só, relógio Skimio, dá para ver ali, né, relógio Skimio 1016, mais uma dica aí de relógio, mais uma sugestão de relógio para quem procura um relógio aí para uso próprio, que é um relógio de qualidade, marca top, que é a marca Skimio, né, então esse foi o vídeo de sugestão de relógio para vocês de hoje, beleza, um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!